Já estou a gravar lá vídeo Ah, estou linda, meu amor Agora confundo, eu vou dar aqui a gravar, fazer vídeos Lá, lá, lá Ei, eu vou lá gravar Ei, eu vou lá gravar A cabra do caralho Ei Raxi 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 está a carregar o carro E o lá patrão, não é? O lá patrão É Há? É o diafim A cabra do roca, eu vou olhar para os irmãos Antes de ouvir, quando eles se ouviram, eles têm desceram Não tem nada, eles têm desceram muito Eles querem trabalhar em casa Eles querem trabalhar na casa Eles querem olhar para os irmãos E esse é o que é que é É um grande Eu vou olhar para a Inbana, porque eu não sei se eu sou O que é que eu sou, não vou gravar vamos ao passo a passo e vamos lá e vamos nos seguimos Elas são um dia de nore e o mesmo dia é um dia um dia é um dia muito bom um dia muito legal e mesmo tempo e eu vou trabalhar e eu vou fazer o melhor para que eu faça a empresa para que eu faça o dia E vocês querem ver essa cidade em Sakeriela E vocês podem ver Eles foram não me lembra Não tem uma cidade em França E esse bairro do Rio de Janeiro E esse bairro do Rio de Janeiro Não tem uma cidade em Sakeriela E eles foram amados E eles foram amados E eles foram amados E eles foram amados Eu gostei da minha cidade Eu gostei do próprio Não gostei da cidade A 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 cidade Eu gostaria de compartilhar com vocês Um pouco E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o Covid? Não tem que sair muito. E esse é o que eu quero compartilhar com vocês. E eu espero que vocês tenham um vídeo. Vocês não podem ver o vídeo. Não tem uma cidade muito grande. Vou dar um vídeo de pequeno. Vou dar um vídeo de pequeno. E vocês vão ver vocês. E aí, o que é? Essa é a cidade na cidade. Nós temos aqui. E obrigado. E obrigado. E olhe para vocês. E vejam vocês aqui. Olá pessoal. Bem-vindo a todos vocês. Olá pessoal. Olá pessoal. Eu vou falar assim. Vamos ver com o que vocês acham. Vocês não sabem o que vocês acham. Vocês vão ver o meu dia. Nós vamos ver o que vocês acham. Essa é a vossa. Vocês vão ver o que vocês acham. Vocês vão ver o que vocês acham. Olha o que vocês acham. O que vocês acham? Se você achou trabalho. e aí o trabalho 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 eu me lembrei eu estou vendo um cheio um cheio um cheio um cheio Então, o final da minha cidade, nós vamos começar a falar aqui. Eu vou dar uma bota para baixar e montar. Vamos, vamos falar em português. Vamos fazer uma bota a montar a montar. Vamos lá. Vamos andar em português. O que é que é a montar? O que é? O que é? O que é? Não entendi. Vamos descendo em baixo para montar aqui. Ok, vamos lá para cima. Vamos lá para cima. Vamos lá para cima. Vamos lá para cima. Não entendi. Não entendi. Ah, é verdade. Vamos lá para cima. Vamos lá para cima. Vamos lá para cima. Eu não tinha erroso. Eles estavam com muito de trabalho, e os pulveram doce. Todos os pulveram doce. Todos os pulveram doce. Todos os pulveram doce. Eles estavam com muito de trabalho. Eles estavam com muito de trabalho. Mas não tinha gostado muito. Bem, a gente nunca tem emprego muito. Tem emprego que ele não quer ir embora. Porque esse período vai ser tão forte. Veja o tipo de tudo. Veja se o pessoal tem um grande grande pra cá. Quem tem alguém que está acirando eles, vai ficar mais em um pouco. Não tem alguém que está acirando eles. Aperenam a minha vida Aperenam a pessoa com dor de serem Que bom que a prêm de gente Aperenam a ter um país Mas eu tenho que ficar com uma errada Ela não vai ver É que eu não posso Oh, eu estou com muito Aperenam a minha vida Esse é ojo do Anebal Aperenam a minha vida Até que eu tô aqui E aí eu vou fazer isso. E agora temos uma rua cumprida em vão ter as nalinha Mas isso parece muito inteligente Exponente a piloto de uma caixa de energia Uma em casa ou outra dada E reflitos seus limites E eles conseguem bateria E tudo isso faz a Sony Se a camada deseja o trabalho Para que todas as fãs Vem na França a colante Cumprida Ela é superar Muito obrigado. E aí? Vamos lá. E aí? 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 ... E aí? E aí? Adios! 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 Se você não conseguiu ver as crianças, a gente está aqui, e disse a vocês que eu sou, que Deus, 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 estamos sendo vizinhos e isso بدou para c displayed. Agora estou indo indo. Quimiya. wentre, unidade e segredino aquele bloco. Inicia-la e aquele video! E acabou, eu estou despido! Agora confundo, eu vou dar aqui a gravar, fazer vídeos... Lá, 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 lá... Ei, eu lá gravar, é... Eu já vi a área... Ó... Ô... A câmera do carajo... Eeeeee... Rache... Rache, tá carregado o carro... E eu lá patrão, né? Lá patrão... É... 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 Eu já vi, eu. O que é que é bom, Ana?